O CA, multifuncional, além de poder usar essa ferramenta, que é o USB para colher café, poderia estar usando também o implemento HL para esqueletar, o implemento UFS para estar roçando, isso tudo só em uma máquina, é um carro multifuncional, e o implemento HT, ele tem um sabre, para estar fazendo pó de até 30 centímetros de âmbito, poderia estar cortando com ela. O funcionamento dessa máquina, para colher café, eu vou demonstrar para vocês ali, ela colher no café, olha lá, vamos acompanhar aqui, do lado de cima do carregador aqui, não sei, meu Deus, eu vou ver aqui, tem sacola? Oh, oh bardzo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é uma máquina que ela trabalha através de vibração, então ela não é uma máquina para você pegar e catar ela aqui, que vamos dizer assim, logo o português serve da burduada no pé de café. Você vai estar pegando e danificando a sua lavoura e danificando o seu implemento também. Então ela é o quê? Ela é uma máquina que você deve colocar ela no pé de café, acionando ela, trabalhando através de vibração. Existem formas de pegar e trabalhar, tem gente que consegue se adaptar de várias formas para poder trabalhar com ela. Aqui a gente pegamos e mostramos apenas uma maneira. E vamos dar sequência ali. Aqui a gente tem o SR e o BR-400 e o BR-400 e o BR-400 e o BR-400. é um soprador de alta potência, que é para quê? Para você pegar e estar utilizando ele na varreção. Quando você pega e utiliza o rastelo, você pega e puxa parte daquela terra. Você puxando aquela terra, você está tirando nutrientes da parte de cima e o café pega e precisa. Você pegando e utilizando ele vai pegar e vai tirar apenas aquela folhagem, aquele café que se torna inutilizado quando ele pega e entra em contato com o chão. Vou voltar a fazer uma demonstração dele também. Peraí, vai levantar a poeira aqui. E aí Não sei se você tiver, deixa eu acompanhar aqui, deixa eu botar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Em volta do tronco do pé de café. Você está pegando e está tirando aquela folhagem. Aquela terra rica, o adubo que você pegou e jogou aqui, ela vai manter por cima da terra, mantendo todos os nutrientes que o pé de café necessita. Alguma dúvida, se vocês quiserem pegar e está utilizando, fazendo a demonstração. Pode ver que se a gente fosse trabalhar com o rastelo, poderia estar o rastelo pegando no tronco ali. Então o soprador acaba fazendo essa função com mais eficiência. Se vocês também estiverem interessados em estar pegando o equipamento para usar ou querer saber o preço do equipamento, a gente está com um stand lá embaixo. E aí eles vão te passar tudo para vocês lá. Se alguém quiser disponibilizar para poder estar pegando e está fazendo aqui, vendo o funcionamento dele também, estão aí disponíveis. Pode estar usando a disponibilidade. E aí ele vai pegar as folhas debaixo da lavoura e também tem várias utilidades. E aí ele vai pegar as folhas debaixo da lavoura e também tem várias utilidades.